com a Comissão Coordenadora e é aí que nós, pura e simplesmente, demitimos três membros da Junta. O Conselho, ou melhor, a Comissão Coordenadora, faz um documento que diz a partir deste momento, perdemos, retiramos a confiança aos generais Jaime Silveiro Marques, Galvão de Melo e Diogo Neto, e os três deixam de pertencer à Junta de Salvação Nacional. Confesso que o único que se portou com dignidade foi o Galvão de Melo. Enquanto o Jaime Silveiro Marques chorava que nem uma criança cá fora, e lembro-me que o Pinto Soares me dizia, epá, o Jaime está ali fora a chorar, estou cheio de pena dele, e eu lhe dizia, não, há oito dias eu fui aconselhá-lo a demitir-se para não lhe acontecer uma situação do género da que se está a passar hoje. Adeleteio para que se não se demitisse, provavelmente ia ser corrido com pontapé pela escada abaixo. Ele não se quis demitir e agora está corrido e, por mim, não tenho problema nenhum que parta à cara quando chegar ao fim das escadas. Portanto, o Diogo Neto tentou, enquanto o Jaime Silveiro Marques já nem entrou para a reunião, o Galvão de Melo, no início desta última fase da reunião, já só com a Junta e com a Comissão Coordenadora, pede para falar e diz que vai sair porque retiraram-lhe a confiança, o MFA e o Tupinho nomeado, retirou-lhe a confiança e, portanto, a partir dali deixava de pertencer à Junta e, se me dá licença, retiro-me. O Espírito diz-lhe que não, que não, senhor, deixe de estar, e o Galvão de Melo dizia, mas eu já disse, eu já não pertenço à Junta, eu fui aqui colocado pelo MFA, o MFA retirou-lhe a confiança, eu já não pertenço à Junta, deixe de estar, e o Galvão de Melo olhou para nós e eu disse, bem, disse-lhe em nome, portanto, da Comissão Coordenadora, se quiser pode assistir ao resto da reunião, não abra a boca porque já não tenho possibilidades de intervir. E ele, bem, se me deixam assistir, eu opto por assistir. O Diogo Neto pegou-lhe um papel, fez o pedido de demissão e entregou ao Costa Gomes, que era o chefe de Estado Nacional, e a cena é, mas o senhor está-se a demitir de quê? O senhor está-se a demitir de aquilo que já não é, o senhor já foi demitido, não tem nada que se demitir. E dizia o Costa Gomes, pronto, ó Diogo Neto, deixe de ficar o papel, pronto, pode estar. E eu não, eu já lhe disse, se o senhor quiser assistir, tal como o Coronel, o general Galvão de Melo, pode assistir, não abra a boca, pode assistir ao resto da reunião. Se não quiser, faça a favor de sair agora, estar a pedir a demissão daqui, o que já não é, acho exagero. Bem, no dia seguinte, o Espínola saiu, terminou a reunião, e nós terminámos a reunião da nossa parte com posições divididas. Eu, pessoalmente, nunca tive dúvidas, o Espínola andava a ameaçar que se demitia, era a quinta ou sexta vez que a ameaçava a demitir-se. E eu, no fim daquela reunião, disse logo, desta vez ele demite-se, temos que nos preparar amanhã para a demissão dele. Houve alguns que pensaram que ele não se ia demitir. Pensámos ainda em pedir a transmissão daquele discurso que vocês viram aqui, parte dele, que foi um discurso que eu não lhe chamo catastrófico, porque lhe chamo criminoso. Naquela situação eu considero que foi um discurso absolutamente criminoso, porque feito um discurso daqueles, em direto, era um discurso altamente incendiário contra a situação, contra o que estava a passar, contra o MFA, contra o poder todo. E, portanto, mas ele, no dia seguinte, de facto, demite-se e avançámos para o Costa Gomes, que é nomeado, disse-se muitas vezes, o Costa Gomes foi nomeado ou escolhido só por três pessoas, ou por mais outra. Reparem, a junta eram sete, saem quatro, ficam três. O Costa Gomes, o Pinheira das Vê, o Rosa Coutinho. O Rosa Coutinho está em Angola, fisicamente só estão presentes dois. E, portanto, nós dizemos, é o João Costa Gomes que avança, ele diz, bem, tenho que ter o apoio dos outros membros da junta. Com certeza, está aqui o homenagem do Pinheira das Vê, como é que é? Eu concordo, com certeza. Até o telefone só ao Rosa Coutinho, telefone-se com a Angola ao Rosa Coutinho, diz com certeza que concordo e, portanto, avançou o jornal Costa Gomes para Presidente da República. É evidente que, e eu defendo esta teoria, o Martins Guerreiro há pouco também disse o mesmo de outra maneira, eu considero que todos os excessos e os exageros que depois, mais tarde, se vêm a verificar, todos os que se verificaram depois do 25 de Abril, as acelerações que, na minha perspectiva, foram inconsequentes e podiam deitar tudo a perder, são os principais responsáveis, é o Spino e os Spinoistas, porque, ao tentarem fazer os golpes sucessivos contra o programa do MFA, contra o que estava estabelecido de eleições no prazo de um ano, e tentarem, portanto, subverter por várias vezes o programa do MFA, e ao fazerem no mal perdendo, fazendo em cima do joelho e perdendo, provocam a resposta e provocam aquilo que se diz ser um salto qualitativo, às vezes não era tão qualitativo como isso, mas um salto claramente mais para a esquerda, como resposta e reação à tentativa falhada deles. Portanto, é evidente que temos que ter presente que estamos numa situação onde os atores são as pessoas, portanto, é a sociedade, é a população, não estamos numa caixa de areia a movimentar bonecos, nem estamos agora num computador a movimentar figurinhas a nosso bel prazer, estamos numa situação social complicada, mas é evidente, e, portanto, era evidente que não era possível controlar o avanço da situação de uma forma perfeitamente pacífica e muito mais calma, como nós gostaríamos que tivesse sido feito, mas é evidente que cada vez que há uma tentativa para rasgar o programa do MFA, feita pelo Spirma e perde, cria, abre espaço para a resposta em sentido contrário e faz avançar o processo numa direção muito mais radical do que aquela que podia ter avançado se não tivesse lido isso.